Você, a maioria aqui, os donos, né, tem três chapéus que vocês confundem. E aí vocês não conseguem ter essa abordagem. Então vamos lá, chapéu quer dizer posições na empresa, né, os chapéus que você veste na empresa. Primeiro chapéu que você tem, o chapéu de dono. O teu chapéu de dono é também chamado de chapéu de acionista. Na verdade não é acionista porque a ação é só pra empresa listada na Bolsa de Valores. Você é cotista, você tem cota. Vamos falar ação que é mais fácil de entender, tá? Mas só pra você entender tecnicamente a diferença. Então você é um cotista, não vou falar que você é um acionista. Então você tem o chapéu de acionista da sua empresa, tem ações da sua empresa. Esse papel de acionista é o papel que define os dividendos. É o papel que fala, amigo, é o seguinte, eu investi dinheiro nessa empresa, podia ter comprado a minha Range Rover, podia ter viajado pra Paris, mas eu resolvi botar dinheiro nessa empresa. Então é o seguinte, eu quero um retorno no final desse ano de um milhão de reais no meu bolso. Eu botei cinco milhões, eu espero que pelo menos em quatro anos, aí aumentando os dividendos, eu consiga ter o meu payback, daí eu pego esse dinheiro e vou investir num novo campo de golfe que eu estou construindo no meu condomínio, entendeu? Você é o acionista. O acionista tá lá jogando golfe, e aí toca o telefone e fala, Oh, James, just a moment. Ah, 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 ok, ok, ah, I have to call. Ah, ok, ah, ok, ah, olá, fulano, tudo bom? Você tá falando com quem? Com o seu CEO. Que é a pessoa que tá tocando sua operação. O quê? Como assim não vai conseguir um milhão no meu bolso esse ano? Não, 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 negativo, negativo, seu emprego vai rodar, meu amigo. Não, 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 não. Vende, pode vender a operação, pode vender a operação, vai aumentar nosso dividendos, maravilha. Ah, James, let's play. Ok? Esse é você, o acionista, que tá jogando golfe, e tem uma operação rodando no Brasil, que vai te dar um milhão de reais no final do ano. Esse é você como acionista. Agora você como CEO. Caramba, bicho. O acionista quer um milhão de reais no bolso dele, e eu não tenho mais onde cortar, cara. Cara, o que eu vou fazer, senão eu vou perder meu emprego. Caramba, tem que dar um jeito. Esse é o CEO. O CEO, ele toca a operação. Aí ele chega pro técnico, que é o operador, que é você também. Você também é esse, cara? Só que é você na operação. E aí o CEO chega pro técnico, por exemplo, o Conrado, acionista, fala, ô Conrado, CEO, um milhão de reais no meu bolso no final do ano. O Conrado, CEO, fala, cara, eu acho que não vai dar. Ah, a economia, a pandemia, não vai dar. Não, meu amigo, você se vira. Você tá sendo pago pra isso, meu amigo. Se vira que eu quero um milhão no meu bolso, rapaz. Eu botei dinheiro nesse negócio aí. Podia ter colocado, ter viajado pra Paris. Botei dinheiro aí. Beleza, se vai viajar pra Paris, vai viajar meio caro, né? Mas, ok. E aí, o Conrado, CEO, chega pro Conrado técnico e fala, Conrado técnico, é o seguinte. Sabe aquele negócio de... Vem comigo, vem aqui conversar comigo, Conrado técnico. Ah, o que foi, o que foi? Pera que eu tô aqui trabalhando. Não, não, mas para um pouquinho aí, Conrado técnico, vem cá. Sabe aquele negócio de o evento ir até as três da manhã? A gente vai ter que diminuir esse negócio, porque é hora extra, multa de hotel. Se não, o CEO, o Conrado, não coloca dinheiro no bolso. É mesmo? Não, mas, cara, é isso que tem que fazer, é isso que funciona. Não, muda o conteúdo. Mas não posso, o conteúdo tá legal e tal. Mas talvez você consiga dar um conteúdo ainda melhor em menos tempo. Isso é uma ordem. Puts. Aí sai o Conrado técnico, todo cabisbaixo, preocupado. Falei, caramba, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou otimizar esse conteúdo? Vou ter que mudar tudo, vou ter que fazer uma outra abordagem. Caramba. E o Conrado técnico vai lhe dar um jeito. O Conrado CEO coloca a meta e faz a meta ser cumprida. O Conrado acionista fala qual é o dividendo que ele quer no final do ano. A primeira linha que você viu ali, dividendos, um milhão, é do Conrado acionista. Acabou. Eu quero botar um milhão no meu bolso. Todo o restante é Conrado CEO e Conrado técnico. Entenderam isso? Qual é o problema? O problema é que quando você não reconhece esses três papéis, o técnico que você é, que está lá na operação, lá, fazendo a coisa acontecer, e mexendo para um lado, mexendo para o outro, você ignora o CEO e sequestra o acionista. Coloca ele no cativeiro e deixa lá. Fica quieto. Não, eu quero um milhão. Fica quieto. Por quê? Porque o Conrado técnico, ele está preocupado com satisfação do cliente. Você, como operador, você quer fazer da melhor maneira possível. Só que se você não domina o financeiro, você não consegue ser o CEO da sua empresa. Você vai ser apenas o operador. Porque o CEO, ele olha para os números e ele fala, tem que cortar aqui no marketing. O pedagógico tem que cortar, está inchado. Eu, Conrado técnico, lá do pedagógico, falo, você está louco? Não pode cortar no pedagógico. Cara, a gente tem que entregar. Calma, mas pelo amor de Deus. Você tem que cortar isso aqui. Tem que diminuir o custo. Dá um jeito. Sem mexer na satisfação do cliente. O cliente tem que continuar muito satisfeito. Mas, tem que cortar. E aí, o CEO é que faz esse meio de campo entre o acionista e o operador. E o operador tem que ouvir o CEO. Ele vai falar, cara, foi uma ordem. Só que você, como operador, como técnico, você ignora o CEO e sequestra o acionista. Você bota o cara no cativeiro. Aliás, você bota o CEO junto. Vai vocês dois para aí. Agora eu toco. Só que o técnico tocando a empresa, a empresa não dá lucro. Porque o técnico, ele quer esmerilhar o negócio, ficar lindo, ficar lindo. E isso acontece o quê? Mata o lucro da empresa. Lembra do cobertor curto de receita, lucro e satisfação do cliente? Que eu falei ontem. A satisfação do cliente fica na mão do técnico. Agora, o lucro, receita e lucro, a receita principalmente, fica na mão do CEO. E o CEO tem que fazer da lucro. Porque o acionista pediu aquele lucro específico. Esses três elementos, receita, lucro e satisfação do cliente, ficam mais ou menos nas mãos do técnico, CEO e acionista. Lucro principalmente porque o acionista define o quanto ele quer de lucro. Você entendeu isso? Todo mundo? É por isso que você tem que fazer a conta de trás para frente. Porque aí você define o que é o você acionista, o que é o você CEO para fazer as metas serem cumpridas e o que é você técnico que tem que cumprir aquelas metas ali. Caso você seja um vendedor, você tem que entregar 10% de conversão. Você tem que entregar mil vendas e você tem que entregar um ticket médio de 1.700 reais e você tem que falar com 80% dos leads. Se você é o marketing, como operador, dono e operador do marketing, você tem que ter um CPL de 10. Você tem que gerar 562 levantadas de mão por dia. Naquele orçamento, que 5.620 reais. Não pode estourar o orçamento. Por isso que estourar o orçamento numa empresa grande, é tipo, você vai para a rua. Estourei o orçamento. Cara, vou ter que demitir você. Porque senão o acionista come o fígado. Porque ele pediu um lucro que agora, por sua causa, eu não vou conseguir entregar. E aí? Vai faltar o meu emprego. Entendeu isso? A imersão, para mim, representa um marco, uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento. Eu quero agradecer ao Conrado por tudo que ele está fazendo em nossas vidas também. E eu recomendo muito, muito, muito. Vale muito a pena, porque vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida e na vida de vocês também. Olha, aqui é o Conrado a novo. O que é isso daqui? O que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui para essas pessoas. Uma coisa, vocês indicariam esse treinamento para essa pessoa que está tendo a receber, sim ou não? Sim! A maior pessoa, a maior mão do marketing digital venda do Brasil. Minhas unhas, receber ele com um adorão. Minhas unhas, receber ele com um adorão. Minhas unhas, receber ele com um adorão. Minhas unhas, receber ele com um adorão.